Oi pessoal, eu sou a Emily e eu tô aqui pra convidar vocês pra dar um tour pela minha estante Em mais um VEDA, vídeo todo dia em abril, eu fui convidada pelo pessoal do Tolkien Talk a inaugurar uma nova playlist aqui no canal chamada As Estantes dos Tolkien Talkers Nessa playlist, em breve, outros seguidores do canal também serão convidados pra mostrar suas coleções Eu sou de São Paulo e eu coleciono Tolkien desde 2013, então eu tenho uma quantidade considerável de itens na minha coleção E vários desses itens já tem resenha aqui no canal, então todos esses links vão estar disponíveis na descrição do vídeo Então antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vamos lá Pra começar o tour pela minha estante, o primeiro nicho Aqui no cantinho com os funkos da Arwen, do Aragorn e do King Aragorn A Arwen e o Aragorn eu gosto muito deles, eles são uma edição exclusiva da San Diego Comic Con Eles são vaulted e bem difíceis de achar hoje em dia, o preço deles tá altíssimo A Arwen não para em pé muito bem e mesmo tendo uma base, eu tive que colocar limpa-chips pra poder nivelar ela E ela não fica caindo aleatoriamente Os detalhes deles são muito bons, o cachimbo, a bainha, a capa do Aragorn como Strider, que é toda manchada Eles são muito bem feitos O King Aragorn tem um dos detalhes que eu mais gosto também, tanto na coroa quanto na cota de malha E eles ficam na frente dos livros da HarperCollins Brasils, que foram publicados recentemente E do livro da Cristina Casagrande, que é Amizade em Senhor dos Anéis, que tá holografado, eu adoro Eu gosto muito deles assim em pé, porque eles ficam numa mesma altura E a Nof lutando contra o Barog, todo cansado e exausto na vida Esse vazio é o vazio de que eu falhei em comprar a edição do box Um dia eu vou comprar, um dia esse vazio será preenchido O Aragorn e o Boromir, o Boromir tem uma carinha de emburrado E o Aragorn, o meu Aragorn, ele chegou com a bainha da espada quebrada e colada do lado errado Não entendi quem fez isso, nem porquê, mas ficou engraçado Mas eu corrigi Ele também não para em pé, então ele também tem limpa-tips E o Gandalf no Guayhir, compra por impulso que eu fiz recentemente Tive que reorganizar minha coleção inteira por causa dele Porque ele não cabe em lugar nenhum, ele é gigante O Gimli é lindíssimo, eu adoro os detalhes dele O detalhe do capacete, o detalhe do machado, a barba dele O fato dele ainda ter a capa com a folha élfica E o Legolas, esse Legolas do Senhor dos Anéis é muito mais bonito que o Legolas do Hobbit Essa edição com a capa do Tolkien, o box Eu sei que ele tá raro hoje em dia Mas eu enchi muito o saco de um cara no LX pra ele me fazer a venda Eu fiquei insuportável com ele por mais de um mês E eu não entendo porque ele não simplesmente queria me mandar pelo correio Tinha que ser pessoalmente Depois de dois meses de insistência sendo insuportável, ele me fez a venda O Invisible Frodo, ele é exclusivo da Barnes & Noble O Frodo Chase, ele não é exclusivo de nenhuma loja, ele só é diferente E o Dan Harrow King, ele não é exclusivo Mas ele é um dos Funkos mais bonitos que eu já vi Não precisa nem gostar de Funko, nem gostar de Senhor dos Anéis pra achar ele incrível E a caveira que tem dentro do Funko Nossa, sem palavras Eles estão na frente da edição única de Senhor dos Anéis, da Martins Fontes Que é a capa do Gandalf Uma edição de Senhor dos Anéis antiga que eu achei numa sebo E aí eu me diverti muito procurando a terceira edição E a edição antiga dos Filhos de Húrin Aqui tem algumas edições do Hobbit aqui no canto E uma delas foi o início da minha coleção O Hobbit da arte nova, que é da década de 70 Que é o prelúdio encantado de Senhor dos Anéis E é uma das que eu mais gosto Ela tá toda acabada, tadinha, cheia de durex Mas eu adoro a tradição dela Eu adoro o Bilbo Bolsin e Gandalf Eu acho que são tradições que deveriam ter sido mantidas pra sempre Porque só são muito engraçadas Uma edição dupla do Hobbit que veio depois do filme Uma edição que traz de volta a primeira edição do Hobbit E as edições da última canção de Bilbo em português e inglês E a edição em inglês foi brinde de uma outra coleção Segundo o nicho da minha estante Que é onde ficou reunida a turminha do mal Os livros aqui no canto são livros de arte, design e ilustração Então começando pelo Tolkien, pelos lendários irmãos Fildebrand Que é um livro de ilustrações E ele é riquíssimo em detalhes a respeito do processo criativo E do desenvolvimento das ilustrações Os três livros grandes aqui são a trilogia de arte, design e dos filmes do Hobbit Com An Unexpected Journey Da Desolation of Smaug E The Battle of the Five Armies São livros muito legais Eles são riquíssimos em character design Em storyboard E todos os detalhes de como os filmes foram feitos Várias curiosidades O Nazgul é um Funko muito simples e ao mesmo tempo muito bonito O Twilight Ring Wraith é uma edição exclusiva da Hot Topic E ele é glow in the dark Ele é inteiro do material de glow in the dark E realmente brilha por tempos, vários sustos de madrugada Ele é muito legal O bruxão, o Witch King, ele é lindo Eu adoro espada flamejante Apesar de que ela veio quebrada junto com o Aragorn Ele também veio quebrado Então eu colei, mas nada cola Funko Pop direito Então eu evito mexer muito nele Porque senão ele quebra O Sauron, ele não é da linha do Senhor dos Anéis Ele é da linha do Hobbit E a linha do Hobbit é antiga Então ela não é muito bonita Mas o Sauron, ele é muito bem detalhado Para ser da linha do Hobbit Ele é surpreendente Tanto na armadura quanto no capacete Os detalhes dele são lindíssimos E é um Funko que vale a pena E eu dei um anel de Lego Para ele segurar também Aqui eu tenho duas edições da biografia Do Tolkien e da Dark Sight Eu tenho Senhoras dos Anéis Que é uma análise sobre o feminino Dentro do Senhor dos Anéis Dentro das obras do Tolkien De uma forma geral E as edições em inglês The Bannon and Luthien E The Fall of Gondolin Tem essa coleção, esse box bonitinho Coloridinho E se eu não me engano Ele é dos anos 70 ou 80 E eu comprei ele Num evento do Senhor dos Anéis Que teve aqui em São Paulo E eu comprei ele Principalmente porque o moço Que estava do meu lado Falou que as capas Pareciam rótulos da Catuaba Selvagem E eu só dei muito risada E as ilustrações foram estragadas Para sempre Tem cartas do Papai Noel As aventuras de Tomobadil Rover Random Mestre Guildham Tem os livros da Quinha O bestiário que ele fez A biografia ilustrada do Tolkien Que, nossa, são simplesmente impecáveis Tem vídeos sobre eles no canal também São bem legais Atlas of Middle-earth É um livro bem técnico O Gollum Invisível Assim como o Frodo Ele é exclusivo da Barnes & Noble O Gollum comum Ele é muito detalhado Ele é muito mais bonito que o Gollum do Hobbit também E ele tá com esse rosnadinho dele Não me toca O Barog comum Que é também Nossa, é da linha de Funko É um dos mais bonitos que tem Ele é chocante Não precisa gostar de Funko Não precisa gostar de Senhor dos Anéis E a versão Glow in the Dark dele Que é exclusiva New York Comic Con Acho que de 2017 também Mas ele não é tão Glow in the Dark assim O Twilight King é muito mais legal Twilight Ringwraith Brilha muito mais Os negros que estão aqui na frente São o Legolas, o Gimli, o Aragorn e o Boromir Em versão Mystery Mini E o Legolas, o Gimli e o Aragorn Na versão Mini Epic da Ueta Todos eles foram comprados no site Da Caverna do Gollum Que vale muito a pena checar Os detalhes deles são incríveis Eles são uma linha que é muito bonitinha Geralmente os Mystery Mini são muito esquisitos Mas os da linha do Senhor dos Anéis São incrivelmente bem feitos O Gimli é impecável em todas as condições Seja Mini Epic, seja Mystery Mini, seja Funko Pop Ele é impecável E o Legolas tá com uma cara de quem vai aprontar Gosto dele O Aragorn tem uma cara de não queria estar nesse rolê O Gimli, impecável de todas as formas Nossa, perfeito o Gimli E o Legolas com uma cara de... Pois é, tô sabendo Isso é incrível Do lado dele fica a Galadriel E a Galadriel exclusiva da Burns & Noble O Mundo de Tolkien e o Mundo de Tolkien Não são o mesmo livro Tem um box ilustrado de Senhor dos Anéis É uma edição canadense Que eu também achei no Enjoei Muito barato O Gandalf tá aqui em cima porque foi onde deu Mas os Smaugs O Smaug comum Que é fofinho demais com esse sorrisinho O Smaug Chase Com esses olhos fendados Levemente assustador E o Smaug dourado O Smaug dourado é exclusivo Hot Topic E todos eles são da linha do Hobbit Lançados em 2014 E são os mais bonitos da linha Assim como o Sauron O Frodo em Mini Epic Esse eu comprei direto com a Ueta O chaveiro do Funko É o único chaveiro de Funko que eu tenho Porque a Aragorn é muito bonitinha Então tá aqui O livro vermelho aqui É uma edição única de Senhor dos Anéis Que eu também achei numa promoção Essa edição de capa de couro É simplesmente fenomenal A cor ficou certinha com o meu Smaug dourado Essa é uma edição mais antiga do Senhor dos Anéis E como eles são uma edição antiga Eu queria encontrar o primeiro do mesmo ano Foi um trabalho árduo Mas eu consegui E eu acho que isso é parte da graça de colecionar É o procurar algum exemplar E o tempo que leva E a satisfação Quando você consegue The Illustrated Encyclopedia Do Tolkien Que é um livro que o ex-chefe da minha irmã Passou pra mim Não sei como Não sei qual foi o contexto da conversa E não reclamo Tanto esse livro Quanto o meu box de audiobook Que lançou na época Aqui no cantinho Atrás Eu tenho escondido O retrato do Bilbo Que também veio da Ueta E As ilustrações da Dequinha As três estão aqui dentro Perfeito isso aqui Edição numerada Limitadas Da CCXP Do ano passado 2019 Quarto nicho da estante Que só não acaba nunca É onde estão guardados Os Saruman E os Urukihai O Funko do Saruman É lindo Cheio de detalhes O Funko do Urukihai Lurts Que tem o penteado da Ariana Grande Uma vez visto isso Nunca mais será desvisto E o Urukihai Que é da série Da mini epic da Ueta Que esse sim É sem condições Os detalhes dele São incríveis Tem livros de RPG Do Senhor dos Anéis Que eu comprei por impulso Só porque tava barato Então eu não sei Eu não sei se eu já abri eles Em algum momento Curso de Sendarin O Mundo Mágico Do Senhor dos Anéis E sobre histórias de fada Árvore e Folha A Queda de Arthur Essa caixa The Lord of the Rings É um caderno da Moleskine Um caderno Edição de colecionador De 10 mil exemplares E eu recebi A minha de presente Direto de Nova York Um ótimo presente Fiquei muito feliz Mas eu não consigo abrir Porque eu só tô usando uma mão Ah, eu comprei recentemente O livro de Location Guidebook Que é bem legal Eu dei uma folheada Mas ele tá aqui embaixo também Porque senão ele ia estragar A organização da minha estante Não dava Os livros do David Day Que tem essa capa De borracha Poxa Eu só acho que eles ficam lindos Eu sei que tem muita gente Que não gosta dos livros Do David Day E eu não entendo porquê Eu acho eles interessantes Mas nem é obrigada a nada Ferreiro de Bosque Grande E A História de Colervo E a minha mais queridinha A minha primeira edição De Senhor dos Anéis De 2001 Quando lançaram os filmes E minha mãe não levou a gente No cinema pra assistir Porque a gente era criança Mas minha mãe insistiu E ela comprou o livro E claramente Minha irmã só não leu Então acabou parando na minha mão Depois de um tempo Um nicho da minha estante Que é onde ficam os Hobbits E as minhas edições favoritas De Senhor dos Anéis E algumas coisas extras Que ficam aqui em cima Os Hobbits São tanto o Funko Pop Quanto o Funko Mystery Mini E todos os Mystery Mini Foram comprados Na Caverna do Gollum também Aqui em cima Eu tenho o meu Baby Smaug O Smaug foi feito de biscuit E foi um presente de aniversário Que uma amiga fez pra mim E ele é lindinho demais Ai ele tem uma carinha de bravo Um anel Sai O meu ele tem os detalhes Por fora Mas ele não tem a escrita por dentro Aqui tem uma réplica Da espada do Bilbo Uma réplica da ferroada Que eu ganhei de presente De uma aluna Que foi pra Toledo E falou que era a minha cara Porque todos os alunos sabem Que eu tenho uma coleção Dos Srs Anéis Então eles sempre lembram de mim Nesse momento E agradeço muito O melhor presente E Marca páginas Eu comprei com a Ueta Num pack Da Sociedade do Anel E das escamas do Smaug É um Marca páginas bem legal Ele é de couro Cheio de detalhes Então eu não uso Ele só fica de enfeite Essa é uma edição De 50 anos de aniversário Com o olho de Sauron É uma edição linda Com a Dust Cover A edição Comemorativa De colecionador Que foi publicada Aqui em 2001 E eu tenho duas edições Porque uma Eu comprei pra mim E depois de ter comprado Essa edição E ter mostrado Pro meu ex E ele concordou Nossa que edição maravilhosa Depois de um tempo Ele percebeu Que ele tinha essa edição E não foi nem ele Que percebeu Porque ele tinha Emprestado essa edição Pra prima dele E aí ela me falou Ah então Eu tenho essa edição Na minha casa Fiquei tipo Como? Você o que? Então a edição dele Também foi confiscada E colocada na minha estante Essa edição Quando eu descobri A existência dela Foi porque meu primo Tem esses dois volumes Na coleção dele E eu invejosa Perguntei o que que era Ele me mandou foto Falou que comprou na Saraiva E eu fui procurar E descobri Que estava completamente Fora de estoque É uma edição Que foi publicada em 2013 E estava esgotada No mundo inteiro Pesquisei E descobri Que estava sendo vendida Tipo por 3 mil reais No ebay Até que casualmente Eu estava olhando Mercado Livre E encontrei Eu fiquei Achando que era mentira Olhei várias vezes Fiz a compra E ainda tinha gente Perguntando se vendia Mais barato Esperei Quando chegou Exatamente O box De colecionador E foi com essa edição Que eu ainda recebi A última canção de Bilbo Em inglês Acabou a estante Mas não acabou a coleção Então pra finalizar Tenho puxadinho aqui Na minha escrivaninha Com alguns itens Que só são Muito grandes Pra ficarem na estante Começando pelo Witch King Na Felbeast Que é o Funko Mais perfeito Já produzido Tem o unboxing dele Em cima Da caixa Da Nerdstore Também tem vídeo Sobre a caixa No canal Maravilhosa E eu nunca vou tirar Nada de dentro dela Vai ficar assim pra sempre A The Lord of the Rings Em audiobook Em CD Que é linda E eu ganhei também Do chefe da minha irmã Quando ele só passou As coisas adiante pra mim E aqui tem o cantinho Do meu autógrafo O cantinho Do autógrafo Do Faramir Que foi Um dos momentos Mais felizes da minha vida Claramente O meu melhor aniversário E no momento Que ele foi escrever O meu autógrafo Ele escreveu O meu nome errado E durante a minha crise De saber se eu ia pedir Pra ele corrigir meu nome Ou se eu ia ter que mudar Meu nome no cartório Pra deixar do jeito Que ele escreveu Eu consegui Criar coragem E falar com ele Onde eu falei Que ele escreveu O meu nome errado Ele corrigiu Aí eu pedi Pra ele escrever Faramir pra mim Porque ele escreveu Pro cara que tava Na minha frente Mas ele não escreveu Pra mim Aí eu pedi pra ele escrever E claro Ele voltou E escreveu também E aí Já tinha quebrado Gelo de falar Alguma coisa Ele perguntou Se eu queria mais Alguma coisa E foi a oportunidade Da minha vida De pedir pra ele Me dar um abraço Então Além do meu autógrafo Eu ainda ganhei O abraço do Faramir Tem Os bonecos Da Eagle Moss Que foram vendidos Aqui no Brasil Eu tenho a coleção Completa deles São 83 Que foram trazidos Pra cá Mas não tem onde colocar Então eles estão guardados Exceto pelos dois Do Faramir Porque estão aqui E eles ficam perfeitos Aqui A moeda Comemorativa Que quando eu descobri Que ela existia Eu precisei comprar Também porque eu sou invejosa E uma ilustração Que o meu professor de desenho Fez E agora sim Esse é o final Da minha coleção Espero que tenham gostado Então agora que vocês conhecem Boa parte da minha coleção Não esquece de deixar seu like De seguir o canal E fazer algum comentário Falando o que você achou Qual a sua opinião Aqui sobre o assunto Se você também tem uma coleção E quer mostrar E se quiser me seguir Nas redes sociais Você me acha no Instagram Como Emlinj O link deve estar Em algum lugar Aí na descrição E é isso aí Até a próxima Obrigada pela atenção de todos